Olá, boa tarde, aqui fala a Nídia, a Anifa Scraps do Paper Scrappers e eu estou aqui para vos mostrar a minha caixinha de ATCs e os meus ATCs. Nós no Paper Scrappers, a BI iniciou, nos inícios de 2013, um desafio, tipo um concurso, em que nós fazíamos o nosso ATC e não trocavamos, ficava para nós e só publicávamos a fotografia. E depois era sorteado, quem ganhasse organizava a próxima troca, o próximo concurso e ganhava umas prendazinhas, uns miminhos. E, pronto, esta troca ocorreu durante o ano de 2013. Não foi todos os meses, mas foi quase. Então eu vou mostrar os meus. Esta foi a caixinha que eu fiz para os ATCs, ok? E eu vou-vos mostrar por ordem. Então, na primavera, portanto, foi no mês de... Eu já não me lembro dos meses, mas eu acho que consigo fazer aqui qualquer coisa para me lembrar dos meses. Ora, vamos lá ver. Ah, pronto, está aqui. Tenho aqui uma coisinha. Portanto, o da primavera foi no mês de março, que foi lançado pela BI, ok? E eu fiz este. Depois... Depois foi Liberdade, e eu fiz este aqui, ok? Tem uns passarinhos. Este aqui foi todo feito através de embossing e carimbos, ok? Depois, o outro mês foi Maio, e foi cinema, ok? E eu gosto muito deste filme, Casa Blanca. Acho um espetáculo, então tenho aqui um bocado da música. E esta é uma fotografia do filme. Depois fizemos a música, ok? Foi em junho. E, portanto, eu fiz este papel de música, com carimbos, embossing. E depois duas borboletas e aqui uma quadrazinha de uma das músicas, ok? Que eu gosto. Depois, a seguir à música, fizemos o tema da praia. E eu fiz um muito simples desta vez. Simplesmente gosto muito deste desenho. Este desenho é de um pack do Graphic 405, Travel Vlog. E eu recortei este papelinho que estava lá. E fiz simplesmente recortar e colar, ok? Porque gosto muito desta paisagem. Me acha muito giro. Depois, em setembro, fizemos a fotografia. E a fotografia, eu, portanto, fiz aqui um... Isto é tipo um negativo, numa fotografia. E por trás tem uma fotografia, que é o meu gatinho, o meu chiquinho. E umas borboletinhas, a ver se ele acorda. Depois, a seguir à fotografia, foi tema livre. E eu fiz dois para o tema livre. Acho que só publiquei um, mas fiz dois. Fiz um de outono, ok? Com uma roseta. E aqui papel embossing a seco e depois embossing com folders, ok? E depois ainda fiz este, de Halloween, que eu gosto muito. Dentro do mesmo estilo. Depois ainda fizemos, em novembro, a cidade. E cidade, uma das que eu mais gosto é Marrakech. Portanto, fiz este aqui, que tem uma soquinha daquelas tradicionais de Marrakech. Escrevi o nome da cidade. Portanto, por trás tem assim um papel tipo, trabalhado, tipo as letras árabes. Manoel, letras árabes, está bem? Tenho aqui também umas coisinhas, uns solinhos do gráfico 45, em estilo oriental. E por último, o último mês, era para fazer sobre o nosso... Para fazer sobre o... Vou só chegar para aqui, para vocês ficarem com uma visão das minhas tags, dos meus ATCs todos. Ok? No mês de dezembro, que foi o último mês, nós fizemos sobre o São Martinho. E então, eu fui... Portanto, isto é um papel decorativo. Depois arranjei uma fotografia de São Martinho. E aqui, por trás... Por acaso, eu não cego. E agora eu não vou conseguir tirar. Não devia ter dado. Mas... Eu vou ver se eu consigo abrir para vocês verem. Eu tenho que não dar... Não cego. Ok? Pronto. Então, abre aqui isto. Já consegui. Tenho aqui uma bolinha. E aqui tem a história de São Martinho. Toda. Pronto. E este foi o ATC que eu fiz do São Martinho. O último. Prontos. E estes foram os ATCs que fizemos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, foram 9. Está bem? Fizemos 9 ATCs. Espero que tenham gostado de ver os meus. Gostava de ver os vossos também, assim, partilhados. Todos juntos. E... Obrigada pela vossa atenção. Espero vos ver no Paper Scrappers, noutras trocas. E um excelente ano de 2014. Obrigada. Obrigada. Vamos lá.